Estamos em Tisha B'Av, o dia mais triste do ano, um dia que tivemos muitas perdas durante a história do povo judeu, em especial o dia que nós perdemos os nossos dois templos sagrados, o nosso Beit HaMikdash, ele foi destruído e infelizmente da última destruição do nosso Beit HaMikdash já se passaram quase dois mil anos e ainda não tivemos o mérito de reconstruir o nosso templo sagrado. A grande pergunta é por que não temos o mérito de reconstruir o nosso templo sagrado? A gente precisa aprender exatamente qual foi o erro da destruição do Beit HaMikdash para a gente poder agora fazer o conserto. Então a gente abre o Talmud no Tratado de Gitim e o Tratado de Gitim, ele traz uma história muito interessante, a história de um homem, Yehudi, que ele foi dar uma grande festa, ele tem um amigo chamado Kamtsa e um inimigo chamado Bar Kamtsa, famosa história. Então vamos ver alguns detalhes dessa história para entender o que a gente pode aprender e trazer para a nossa vida. Ele mandou o empregado dele convidar o Kamtsa, esse convidado ele faz um erro e ele convida o Bar Kamtsa. Se não fosse trágico seria até cômico. Chega na festa o Bar Kamtsa, provavelmente achou que esse Yehudi quer fazer as pazes com ele, ele vai para a festa, o dono chega lá, vê o Bar Kamtsa, pergunta o que você está fazendo na minha festa e o Bar Kamtsa entende que teve algum erro. O Bar Kamtsa, ele fala, olha, não me humilha, não me manda embora, eu pago tudo que eu comer, você não vai gastar comigo. O homem falou, levanta e vai embora. Ele falou, olha, eu te pago metade dessa festa para você não me mandar embora daqui. Ele falou, levanta e sai daqui agora. Ele falou, eu te pago a festa inteira para você não me humilhar em público. Não teve jeito, esse homem agarrou o Bar Kamtsa e jogou ele para fora da festa, na frente de todos os convidados. O Bar Kamtsa ficou muito bravo. Por que está todo mundo aqui sentado e ninguém fez nada, ninguém tomou nenhuma atitude? Então o Bar Kamtsa, ele foi se vingar dos judeus, ele foi até o imperador e falou, imperador, eu tenho agora uma prova que o povo judeu está se rebelando contra o seu governo. Qual é a prova? Ele falou, tenta mandar um korban, você vai ver que eles não vão fazer, mesmo sendo o korban do imperador, eles não vão oferecer no Beit HaMikdash. Qual que era o plano do Bar Kamtsa? No caminho, ele fez um pequeno defeito no animal. Então uma opinião que foi no lábio, na boca, e outra opinião que foi no olho. Um pequeno defeito que, de acordo com a lei judaica, isso não pode ser oferecido, mas de acordo com a lei dos outros povos, quando eles faziam as suas oferendas para a idolatria, eles também não ofereciam animais com defeito, mas esses pequenos defeitos, para eles não era considerado nenhum problema. Então esse animal chegou no Beit HaMikdash, os sábios imediatamente entenderam o plano do Bar Kamtsa, mas eles falaram, vai ser um problema, porque se a gente oferecer esse korban com defeito, vão aprender daqui, que pode oferecer korbanote mesmo quando tem defeito. Então pensaram até em matar o Bar Kamtsa, vamos matar ele, para ele não voltar para o imperador com a notícia que a gente não ofereceu o korban, e falaram, não, não, Deus nos livre, porque vão achar que todo aquele que causa um machucado num animal que vai ser oferecido para o korban, que ele tem pena de morte, vão aprender coisas erradas, mas acabaram não tomando nenhuma atitude, o Bar Kamtsa voltou para Roma, contou para o imperador, o imperador ficou furioso e mandou um general para começar a destruição do nosso Beit HaMikdash. Quer dizer, assim fala o Talmud, que por causa de Kamtsa e Bar Kamtsa, o nosso Beit HaMikdash foi destruído. Dá para entender por que o Talmud está falando que a culpa é do Bar Kamtsa, mas por que o Talmud está falando que a culpa é do Kamtsa, o Kamtsa nem estava na festa, o Kamtsa não foi convidado, e a culpa da destruição do Beit HaMikdash também é do Kamtsa? Um outro ponto que a gente precisa entender, se aprofundar, por que esse pequeno machucado, ou na boca ou no olho, de acordo com a lei judaica, deixa com que o korban está inválido, ele não pode mais ser oferecido, enquanto para os outros povos não tem nenhum problema, se for alguma coisa muito grande, também não pode oferecer esse animal, mas esses pequenos defeitos no olho, na boca, para eles não tem problema nenhum. Qual que é a diferença? Um terceiro ponto que chama a atenção, os nossos sábios, eles quando chegou o Bar Kamtsa, lá no Beit HaMikdash, com o korban do imperador, eles entenderam todo o plano do Bar Kamtsa, eles tiveram várias ideias, o que a gente pode fazer, vamos sim oferecer, vamos matar o Bar Kamtsa, eles não pensaram na ideia mais óbvia, a ideia mais simples, vamos mandar um grupo de rabinos para falar com o imperador, vamos explicar para ele as leis do judaísmo, a gente leva um livro com a Allahá, com a lei, ele vai entender por que os romanos não vão entender que a nossa lei é diferente da lei deles, quer dizer, a ideia mais óbvia, os nossos sábios, eles não pensaram. E uma última pergunta para a gente também se aprofundar, a gente sabe que o Tishabeav, esse dia tão triste, começou nos 40 anos do deserto, quando eles estavam chegando, ainda no primeiro ano, eles estão chegando na terra de Israel, e mandaram espiões, não confiaram em Deus, 10 espiões voltaram falando mal da terra, o povo inteiro chorou, um choro de desespero, e Deus avisou para eles, vocês choraram em vão, agora vocês vão ter motivo para chorar. Então, a gente sabe que na Torá já está decretado que Tishabeav, esse dia que o povo chorou, vai ser um dia de desgraças no futuro, e é o dia da destruição dos nossos dois templos. Qual é a conexão desse erro que os espiões fizeram com a história toda do Kamtsa e do Bar Kamtsa, dessa festa? O que a gente pode relacionar esses dois eventos? Então, o Rav Shlomo Levinstein Shlita, ele ensina para a gente que, em hebraico, a palavra Bar significa filho. Então, olha que impressionante, na verdade, o Bar Kamtsa, ele é o filho de Kamtsa. Então, a gente está falando de um homem que um dos melhores amigos deles é o Kamtsa, e um dos maiores inimigos dele é o Bar Kamtsa, é o filho dele. Então, o que está acontecendo aqui se o Kamtsa tivesse ido na festa? Com certeza, o dono da festa não ia ter coragem de humilhar o filho do melhor amigo dele na frente de todo mundo. significa que toda humilhação que o Bar Kamtsa sofreu e todas as consequências que vieram depois foi pela culpa do Kamtsa não ter ido na festa. Mas, espera aí, a gente vai culpar o Kamtsa por não ter ido na festa? O Kamtsa não foi nem convidado. Então, a grande pergunta é por que o Talmud está falando que a culpa é do Kamtsa por não ter ido na festa se ele não recebeu o convite? Então, a gente pode explicar isso de duas maneiras. A primeira maneira de explicar é através de um conceito chamado Sarut Ha'aym, uma pessoa mesquinha. Se a gente falou que o Kamtsa ele é amigo do dono da festa, significa que mesmo que não chegou o convite na mão dele, ele sabia que ele está convidado, ele é amigo do dono. Então, por que ele não foi convidado? Deve ter acontecido alguma força maior, extraviou o convite. Então, aqui ele deveria ter entendido que alguma coisa aconteceu. Se ele é amigo do dono da festa, a cidade inteira foi convidado e ele não foi convidado, significa que tem alguma coisa especial aqui que aconteceu e ele tinha que ter ido na festa mesmo assim. Se ele era amigo de verdade do dono da festa, ele deveria ter ido. Mas, ele era uma pessoa mesquinha, ele era uma pessoa que só pensava nele mesmo ele falou, já que eu não recebi o convite numa bandeja de prata com o mordomo vindo aqui me entregar, já que não me deram toda a honra que eu merecia receber, eu não vou nessa festa. Então, pelo ato dele ter sido mesquinho, dele ter pensado só nele mesmo, infelizmente aconteceu toda aquela humilhação do filho dele. Também, naquela época, não era o único que tropeçou em Tsaruta Ain, nessa mesquinhez, também as pessoas da geração, a gente falou que naquela festa estava todo mundo sentado, todo mundo está vendo um Yehudi se humilhado e ninguém se levantou. Não, cada um está preocupado com seus problemas, com seus interesses. Infelizmente, as pessoas, elas estavam acomodadas, cada um pensando só em si mesmo, de uma maneira mesquinha. Então, Tsarut Ha'aym, que literalmente significa um olho estreito, quando você não consegue mais ver os outros e só consegue olhar para si mesmo. Tem uma outra resposta também que a gente pode aprender daqui. Por que o Kamsa não foi na festa? Porque ele não julgou a situação de uma maneira positiva. Ele poderia, como a gente falou, ter pensado, talvez extraviou, deve ter acontecido alguma coisa. Ele preferiu escolher o lado negativo. Olha, ele deve ter esquecido de mim, ele deve estar bravo com alguma coisa. Eu não vou na festa porque se ele não me convidou é porque ele não gosta mais de mim. Ele preferiu olhar o lado negativo, o que a gente chama no judaísmo de Ein Ra'ah, um olho ruim que sabe ver, em vez do copo que está meio cheio, o copo que tem metade de coisas boas, consegue ver só o lado do que falta. Olha, aqui não tem água, aqui não tem isso. Infelizmente, é um traço de caráter muito negativo que já levou na história do povo judeu a muitas desgraças. Isso conecta a história do Kamtza e do Bar Kamtza com o erro dos espiões. Qual que foi o erro dos espiões? Não foi só o Lachonará que eles fizeram. O erro dos espiões, durante 40 dias, eles tiveram Ein Ra'ah, eles entraram na terra de Israel, aquela terra incrível, a terra do leite e do mel, e eles só conseguiram olhar as coisas negativas da terra, que não vai dar, que tem gigantes, uma terra que engole pessoas, e o lado bonito da terra, vocês não têm nada de bom para falar da terra, isso é Ein Ra'ah. Então, olha que incrível, as duas explicações têm um ponto em comum, o mau uso do olho, Tsaruta Ain ou Ein Ra'ah. Então, agora a gente pode entender por que que o machucado foi feito justamente no olho do Korban, no olho daquele animal que vai ser sacrificado, na verdade é um aviso de Hashem aonde precisa estar o conserto do povo judeu para a gente Bezrat Hashem reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Um outro ponto também que chama nossa atenção é que a gente sabe que os romanos, eles não se cuidavam muito da boca deles, lachonará, falar mal dos outros, não era uma coisa que preocupava eles, a gente vê hoje em dia, tem programas de televisão, de fofoca, revistas, tem pessoas que pagam para ter informações negativas dos outros, então é diversão para todo mundo saber a última fofoca, o que aconteceu, o que cada um fez de errado, que casamentos que terminaram, as pessoas estão o tempo inteiro falando mal das outras pessoas e eles não se importam com isso, no judaísmo é justamente o contrário, lachonará é uma coisa muito grave, é uma transgressão que infelizmente causa grande destruição, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo através da fala, tudo que ele foi criando, ele foi utilizando a fala para construir o mundo e ele deu para a gente esse presente, ele deu para o ser humano a fala para nos tornarmos sócios na criação do mundo toda vez que eu uso a minha fala de uma maneira positiva para incentivar pessoas, para consolar uma pessoa que está enlutada, para falar coisas bonitas, para incentivar, estimular, elogiar uma pessoa, eu estou me comportando como criador do mundo e eu estou criando mundos espirituais, mas Deus nos livre, quando a gente fala lachonará, quando eu falo mal das pessoas, quando a gente usa a nossa fala para denegrir, para dar risada dos outros, a gente está destruindo o mundo que Hashem ele construiu, então para o povo judeu, um pequeno defeito na boca, você não usar a boca de uma maneira correta, você não usar a tua fala para estudar a Torá, para trazer espiritualidade para o mundo, isso é um grande defeito, mas para os romanos que não se importavam com isso, para eles, eles não estavam nem aí. Isso responde mais uma pergunta, se o povo judeu fosse falar agora com o imperador romano e falasse, olha, esse pequeno defeito no olho, esse pequeno defeito na boca, para a gente é um grande defeito, a gente não pode aceitar esse corban, provavelmente o imperador ia ficar ofendido, como assim? Vocês acham que vocês são melhores do que os romanos? Vocês acham que vocês têm mais valores que os romanos? Para eles não tem problema nenhum falar mal das pessoas, denegrir, eles não iam conseguir entender, não só que o imperador não ia entender, aí sim ia ter uma prova que o povo judeu é rebelde contra as leis do imperador. Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida, dois grandes erros do povo, erro com os olhos e erro com a boca. A gente está numa geração que o que importa, infelizmente, é se o jogador de futebol faz muitos gols ou se aquele artista ele é alto, ele é bonito, ele é forte, é isso que importa, mas os traços de caráter da pessoa não importam mais para ninguém. Para o povo judeu, a pessoa pode ser pequenininha, fraquinha, e ele pode ser o gadolador, o maior da geração, porque se ele tem bons traços de caráter, se ele usa o olho dele de maneira positiva, se ele sabe usar a boca dele para ensinar a Torá, para trazer espiritualidade, ele pode se transformar no grande da geração. Tem uma história incrível que aconteceu com o Ravister Zalman Meltzer, Zeher Tzadik Livraha, o Ravister Zalman, ele certa vez estava dando uma aula de Torá na Yeshiva e ele percebeu no meio da aula que um aluno que normalmente não fazia perguntas, era um bom aluno, mas era muito quietinho durante as aulas, nunca tinha perguntado nada, esse rapaz, ele levanta a mão no meio do shiur, na frente de todo mundo e faz uma pergunta. O Ravister Zalman fala, uau, que pergunta incrível, a tua pergunta é tão forte que eu vou ter que mudar toda a explicação do meu shiur para poder entender toda essa sugiá, tudo isso que a gente está estudando. E assim ele mudou completamente a explicação e explicou a Gemara de uma outra maneira. Quando terminou o shiur, um outro Rav que estava escutando, ele se aproximou do Ravister Zalman e falou, Rav, me perdoa, mas a pergunta desse rapaz, ele tem uma falha absurda na lógica. A pergunta não é pergunta. O Ravister Zalman falou, eu sei, não se preocupa, eu sei que a pergunta não é pergunta. Como assim, Rav? Você mudou todo o shiur por causa da pergunta dele, você falou em público que a pergunta dele era boa e agora você está falando para mim que você entendeu que a pergunta não é nem pergunta. O Ravister Zalman falou para ele, é muito simples. Eu estava aqui no meio da aula, eu percebi que do lado de fora da sala de aula tinha um homem assistindo a aula, um homem que eu nunca tinha visto antes. Já me chamou a atenção um pouquinho. Eu também percebi que esse aluno que nunca perguntou nada, hoje ele resolveu perguntar, eu também estranhei porque que hoje ele resolveu perguntar um mais um igual a dois, eu juntei e eu entendi tudo o que está acontecendo. Esse rapaz provavelmente está saindo de Shidurim, ele está quase para fechar o Shidur, ele está quase para ficar noivo, mas o pai da noiva que era esse homem que estava do lado de fora, ele veio ver na Yeshiva se realmente ele é um bom aluno. Então ele estava assistindo lá a aula do lado de fora e o menino se sentiu pressionado e ele queria perguntar para mostrar para o futuro o sogro dele que ele sim é um bom aluno. Imagino o que teria acontecido se eu falasse para esse aluno, olha, a tua pergunta está tudo errado, a tua lógica está errada, ele ia ficar envergonhado, provavelmente o futuro sogro dele ia achar que ele não é um bom aluno e não é verdade, ele é um bom aluno, ele é um excelente rapaz, tem traços de caráter incríveis e ia ser uma pena se terminasse esse Shidur, se esse Shidur não desse certo. E, dito e feito, Baruch Hashem, dentro de alguns dias, os dois estavam noivos, Mazaltov, tudo isso por quê? pela sensibilidade do Raviz Zerzalman, como ele usava a boca dele, o cuidado para não denegrir uma pessoa, mesmo que o aluno fez uma pergunta errada, não precisa humilhar ele, toma cuidado com a honra dos outros, olha as pessoas de uma maneira positiva, não seja uma pessoa mesquinha, o Beit HaMikdash foi destruído por causa do Lashonara, por causa da mesquinhez, ele só pode ser reconstruído, Bezra Tashem, se a gente conseguir consertar, se a gente conseguir usar nossas palavras sempre de maneira construtiva, se a gente olhar as situações e as pessoas sempre com bons olhos, Bezra Tashem, esse dia de tristeza, esse dia de choro, ele vai se transformar no dia de uma grande alegria.